Eu não sei se essa é a sua preocupação, mas muitos clientes me procuram querendo realmente ter e obter a lealdade daquele cliente, ou fidelização ou retenção, chame o nome que você quiser. O importante é que essas pessoas querem que esse cliente fique mais tempo na sua empresa. E para ficar mais tempo, mudou tudo, o que funcionou no passado não funciona mais. Hoje a neurociência já sabe que você consegue ter a lealdade do cliente quando você atinge e entrega de acordo com as expectativas dele. Nós cometemos alguns equívocos, a maioria de nós acha que tem que entregar o que a gente quer. Ah, porque a empresa é minha, tem que ser do meu jeito, aí o professor quer dar o treino do jeito dele, a aula do jeito dele, o horário do jeito dele. E essa relação mudou muito, em especial porque hoje você precisa compartilhar conhecimentos. Então a dica que eu dou para você é mudar essa forma de se relacionar. Você hoje tem que levar informação, conteúdo, no sentido de qual a importância da atividade física, por que ele tem que ter um abdômen tanquinho, né, que eu brinco, muita gente fala assim, Ah, eu não ligo que a minha barriguinha está fora do lugar. Meu amigo, não é uma questão de abdômen tanquinho, é uma questão de que se o teu abdômen está para frente, né, se você tem o abdômen com a barriga grande, todos os teus órgãos estão para frente. Então você corre sérios riscos de ter diabetes e também a força que a tua circulação faz para devolver o sangue para o coração, porque está tudo fora do lugar. O intestino está para frente. Então veja, nós precisamos levar informação para que essas pessoas entendam exatamente a importância da atividade física na vida dela. Porque hoje, sem informação, o teu cliente não vai fidelizar, porque ele ainda nos coloca na categoria de luxo, quando na realidade é muito mais, é mudança de vida, é transformação, é estilo de vida. Então o novo relacionamento com o cliente é através do conhecimento, do conteúdo e da informação. Você gostou dessa minha dica? Então se inscreve aí no canal, dá um curtir e deixe o seu comentário.